De novo a roupa então, mas pensei, meu Deus, que bom que eu fosse Tu me apresenta essa mulher mesmo que tava tendo, sim Primo, ela é demais, também por isso eu creio em Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol No vento da tarde, não tem a brilhanteira Já se foi aqui no tempo, tava derrindo Já se foi aqui no tempo, tava derrindo Meu escritório na praia, tô sempre na área Ele não sou da tua, lá e não Meu escritório na praia, tô sempre na área Ele não sou da tua, lá e não E o povo, cara, nunca viu, os caras não cansa, cara Os caras, a música continua O cara tá perretero assim, ó Não para, velho Vamos, vamos Mais ou menos assim A mulher nem que ela pode desfugar os negócios Cadê o Rafa? Ah, eu não dei os cílios pra ele Tem crédito aí? Acabou o meu já Eu liguei pro... Todo mundo aqui usa o que? Tim? Vivendo sem contenas Ah, não, por que, cara? Me explica Eu tenho um plano, né, cara? Não gasto pra falar com ninguém, então Vamos tocar o rock, então? Vamos tocar o do Alice Jack aí Sabe tocar sem radar? Mais ou menos Sem radar? Rapaz, eu até sabia, mas... Sabe aquela música do Nicky Park? Não, amor Você não esquece, não é? Oi, foi, foi Tá no parque? Faz o que? Ah? Ah, tô ligado, tô ligado, vai cá Tchau, tchau Tchau Obrigado.